Música Em homenagem aos 100 anos da IPAM, hoje o chefe Rogério Chimura vai nos ensinar uma receita que é de grande tradição nas padarias. Qual que é a receita? Não podia faltar o pão sovada, né? Um clássico da padaria. Os ingredientes que a gente vai usar é farinha, leite em pó, sal, açúcar, melhorador, margarina, gema de ovos, fermento biológico seco. Eu preciso fazer uma esponja. Eu vou pinçar a farinha e vou colocar num bowl. Vou pegar uma parte do líquido e vou colocar no bowl e vou colocar todo o fermento. Aí eu vou ativar o fermento e daqui 30 minutos a gente começa a bater a massa. Farinha, fermento, vou misturar e colocar a água. Música Após os 30 minutos eu venho com o restante da água. Música E a gema. Música Essa é a parte da esponja com o líquido. A parte eu vou colocar o seco. Música Leite em pó. Música O açúcar. O melhorador. Música E o sal. Vou misturar. Música A parte líquida na parte seca. Música E vou deixar bater por 6 minutos na velocidade lenta. Música Bom, agora falta só a margarina. Música Após acertou o ponto de véu, tudo, teve descanso da massa, a gente vai pegar a massa, vai tirar todo o ar. Música A modelagem é uma modelagem simples, mas requer um pouco de habilidade, ó. Venho aqui, eu venho puxando a massa. Música Vou cortar ela no meio. Aí eu venho e faço dois cortes. Aí eu venho aqui, esse fechamento colado com esse, coloco na assadeira. Abaixo. Eu vou só virar aqui, vai ficar mais fácil de ver. Aqui. E aqui. Música Vou levar para fermentar. No meio da fermentação eu vou passar um ovo para pintar, para ficar dourado e bonito. E vai levar para o forno. Eu tirei da fermentadora, deixei secar um pouquinho, porque tem muita umidade lá dentro. Na câmara vai mais ou menos uma hora, uma hora e quinze. Agora se você não tem uma câmara, só tem o carrinho de fermentação, um armário, vai umas duas horas, duas horas e meia. Vou fazer um corte com a faca, tem que estar a lâmina super afiada e vou pintar só a lateral. E nada de pegar no centro, tá? E a gente vai colocar no forno a cento e sessenta graus por aproximadamente quinze minutos. Música O clássico do pão sovado é gostoso porque você pode partilhar na mesa. Música Rogério, muito obrigada por nos ensinar essa receita, que foi uma verdadeira aula, né? Não, eu que tenho a agradecer e que venha mais cem, duzentos, trezentos anos aí. E essa receita, toda essa parte de padaria brasileira vai ser imortalizada. E junto com esse apoio que a gente tem do São Papão, fica muito, muito fácil de trabalhar com a padaria. Eu que tenho que agradecer. Tudo sobre o setor da panificação e confeitaria, você confere aqui, na TV São Papão. Música 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 Música